Existe um programa, o programa Prosseguir, que é um programa do Governo do Estado, que analisa a situação de todos os municípios de Mato Grosso do Sul com relação à Covid. Nós vamos agora com a participação da Thaís Sintra, que tem detalhes pra gente dos dados do programa Prosseguir. Thaís. Em live realizada pela Secretaria Estadual de Saúde nesta quarta-feira, que teve inclusive a participação do Governador do Estado, o Reinaldo Azambuja, ficou decidido que agora vai entrar um novo decreto estadual com novas medidas restritivas aos municípios de Mato Grosso do Sul. Essa medida também foi adotada porque houve um risco alto de contaminação nas cidades aqui de Mato Grosso do Sul. Esses dados foram disponibilizados no programa Prosseguir. Inclusive, a cidade de Cidrolândia, que é pertinho aqui de Campo Grande, está na cor cinza, na bandeira cinza, que significa risco extremo para a transmissão de Covid-19. E também a cidade só pode exercer atividades consideradas essenciais. Antes eram quatro cidades, agora tem apenas a cidade de Cidrolândia. Por outro lado, subiu de 48 para 51 um número de municípios classificados na cor vermelha, que significa alto risco para a contaminação da Covid-19. Mato Grosso do Sul já registra 4.277 mortes em decorrência da doença. Inclusive, nas últimas 24 horas, 57 novos óbitos foram registrados, infelizmente, aqui no Estado.